Em mais um caso, em 7h12, eu falei de três idosas atropeladas. Teve uma outra que foi atropelada por um ônibus da Grande Londrina, na Robert Koch, pertinho do HU, na Zona Leste, tá? A dona Chimeio tava descendo do busão, quando, de repente, o motorista saiu, antes dela terminar de descer, ela caiu, e o rodado do ônibus passou em cima da perna dela, tá? Foi terrível essa fratura, ela tá internada na UTI. Nesse caso, as informações são do nosso Vinícius Buganza. O Corpo de Bombeiros acaba de chegar aqui na Avenida Robert Koch pra socorrer uma senhora que ainda está no chão e vai receber, então, os primeiros socorros. O ônibus, que tá um pouco ali atrás, acabou, infelizmente, atropelando essa senhora. A história é a seguinte, ela tava aqui, ó, no ponto de ônibus, aguardando, né, pra pegar, então, o transporte coletivo e foi subir ali na porta, na parte de trás. Só que aí, nesse momento, o motorista acabou saindo. Ele não viu que ela tava entrando ainda no coletivo. Aí, ela acabou caindo e o rodado acabou passando na perna dessa senhora, infelizmente. Agora, ela vai ser imobilizada, vai receber os primeiros socorros e ser encaminhada para o hospital. Sérgio Aparecido, o motorista do ônibus, disse que não viu quando a senhora tentou subir no coletivo. Bastante abalado, ele contou que é motorista de ônibus há 33 anos e jamais havia se envolvido em um acidente. A questão, rapaz, nunca aconteceu um acidente comigo nunca. Desde quando eu entrei na empresa, não aconteceu um acidente. Então, você fica abalado, você fica chocado, perde o dia, perde tudo. Inacreditável. Você vê a senhora ali no chão ali e fica com a mão. Você quer ir embora tranquilo pra casa e tudo, mas a questão é você não vai. Não vai. Torcer pra que ela fique bem. É, torcer que fique bem, né. A idosa foi levada para o hospital universitário sem risco de morte, depois de ser socorrida com o apoio da equipe médica do SAMU. Ao descer do ônibus, o rodado passou próximo da perna dela, né. E aí fez um ferimento cortocontuso ali na região da coxa até o pé, né. Um corte bem extenso, né. Bem extenso, né. Agora vai ser encaminhada para o H.U. para verificar se tem alguma coisa a mais, se teve fratura, né. E esperamos a recuperação dela.